Bom dia, bom dia a todos. É um prazer ter vocês com a gente aqui na nossa penúltima mesa do Congresso, nosso já sétimo Congresso de Direitos Fundamentais do Processo Penal na Era Digital. Meu nome é Heloísa, sou diretora do Internet Lab. Vou ter o prazer de moderar essa mesa sobre um tema que é, digamos que é um tema bastante recente e, na verdade, a ideia é ser realmente um pontapé para começar a fazer essas discussões. Quem assistiu os Keynotes provavelmente ouviu o professor Andrew falando sobre questões envolvendo privacidade associacional, que envolve a implementação de câmeras privadas que, em conjunto, podem levar a um tratamento do conjunto desses dados e que colocam questões de vigilância. Então, é um pouco isso, para isso que a gente está olhando nessa mesa, pensando nesse movimento recente que a gente tem visto de instalação de muitos totens e de muitos aparelhos de câmera privada em bairros que podem ser, de alguma forma, observados em conjunto ou que têm mecanismos para interlocução direta com a polícia militar. A gente está olhando um pouco para esse tema, mas óbvio também que de uma maneira mais ampla, e daí o tema dessa mesa é vigilância privada em espaços públicos, pontos cegos no uso de totens e sistemas de monitoramentos particulares. Então, a ideia é discutir um pouco esse framework da vigilância e questões de privacidade, mas pensando na atuação privada. O que a gente tem no sistema jurídico que já cobre isso, onde tem pontos cegos, enfim, explorar um pouco esse tema bastante recente. E daí eu tenho o prazer de contar com essa mesa aqui hoje com o doutor Pablo Nunes, o Francisco Cangerana e a Bárbara Simão do Internet Lab. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para eles. A gente vai começar com o Pablo, que é doutor em Ciência Política pelo IESP e pela UERJ, é coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC, e desenvolve um projeto no Panóptico, que mapeia a adoção de novas tecnologias pelas polícias brasileiras. Foi relator do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça sobre Reconhecimento de Pessoas. A palavra é sua, Pablo. Obrigado, Heloísa. Bom dia a todos, queria, antes de mais nada, agradecer ao Internet Lab por mais um ano, estar aqui colaborando com vocês no Congresso Internacional com um debate super importante, estou acompanhando desde a abertura e realmente tem sido uma oportunidade fundamental para a gente que disputa esses temas, refletir através de outras experiências, como a gente ouviu nos keynotes da mesa de abertura, e também refletir através das apresentações que a gente teve dos outros colegas nas mesas dos dias subsequentes. Como Heloísa já deixou expressa na minha apresentação, eu trabalho com o Centro de Estudos lá no Rio de Janeiro, e aí boa parte do que eu vou falar hoje, de experiências que eu tive em relação a esse tema, tem a ver com o cenário do Rio de Janeiro, mas acho que tem questões que a gente pode trabalhar e pensar, principalmente como pontos de atenção que podem ser generalizados para outros cenários aqui no Brasil também. E tudo isso parte de um projeto que a gente começou em 2019, que é o projeto panóptico, que busca de maneira muito geral acompanhar a adoção de projetos de reconhecimento facial pelas forças de segurança do Brasil. Então a gente tem um foco na segurança pública, principalmente na adoção de reconhecimento facial pelas polícias militares e civis, e também por algumas guardas municipais, que a gente tem acompanhado nos últimos anos, mas o que a gente viu também na nossa apresentação é que existe essa participação muito profícua, muito frequente do setor privado, seja na seção de tecnologias para essa esforça de segurança, ou também na mesma operação desses sistemas. E aí, só para... Eu acho que, enfim, se não ficar muito visível para vocês, os slides estão com a Bárbara, quem quiser depois conferir com mais detalhes, pode acessar o arquivo original. A gente, desde 2019, já conseguiu monitorar 195 projetos com uso de reconhecimento facial no Brasil focados na segurança pública. Esse monitoramento é baseado no que sai na imprensa, algumas solicitações de informação via lei de acesso à informação, e também por meio dos canais oficiais da Secretaria de Segurança Pública e das Polícias Militares e Civis do Brasil. A gente tem uma distribuição quase que uniforme nas regiões, tirando algumas concentrações que a gente consegue ver, principalmente na região centro-oeste, em Goiás, e aí depois eu falo um pouco sobre isso, porque eu acho que também chama a atenção de alguns detalhes importantes para a gente discutir. Bom, a concentração aí está mais evidente nesse gráfico de Barra, em que Goiás segue com o maior número de projetos, 45, seguido do Amazonas, do Paraná e outros estados. A gente tem, a partir disso, feito estudos de caso entendendo que essas tecnologias, por mais que se venham como objetivas, como isentas de subjetividades e que também não são reativas ao contexto em que são colocadas, a gente vê com a utilização nesses contextos que as mesmas tecnologias produzem efeitos muito distintos quando a gente coloca em terrenos diferentes. Então, a primeira coisa que a gente fez numa parceria com o Intercept, e aí eu vou apresentar um monte de matérias do Intercept, eu não sou jornalista do Intercept, mas eu acho que talvez eu possa já pedir para assinar a minha carteira, porque a gente tem uma colaboração muito frequente nessa temática, e a gente lançou exatamente essa série de reportagens, que até o momento são quatro, que se destinam a investigar a adoção de reconhecimento facial, mas focando basicamente em quem paga a conta, ou seja, nessas relações financeiras da adoção dessa tecnologia aqui no Brasil, como é que isso tem se dado em diferentes contextos. Duas dessas matérias foram baseadas em estudos de caso, produzidos por nós, e a primeira delas foi em Goiás. O que a gente encontrou em Goiás, essa concentração de projetos de reconhecimento facial, foi exatamente a atuação muito forte de um ex-deputado federal, delegado Valdir, que conseguiu, através de uma portaria expedida pelo ex-ministro Sérgio Moro, que destinou parte do Fundo Nacional de Segurança Pública, ele conseguiu destinar milhões de reais para municípios de Goiás adquirirem câmeras de reconhecimento facial. E o que a gente notou é que existe quase 30 milhões de reais que foram destinados pelo delegado Valdir para cidades de Goiás e iam para cidades em que a gente viu que a população era muito diminuta, cerca de 5 mil habitantes em algumas das cidades, cidades que tinham problemas sérios de saneamento básico e infraestrutura urbana básica, e que também, que é algo relevante, tinham pouquíssimo registro de crimes violentos e de crimes patrimoniais. Então, tinham algumas cidades que a gente notou, que receberam as câmeras, que não registraram homicídios durante o período de 5 anos, não registraram algum roubo do homicídio durante o período de 5 anos, e outros registros semelhantes. A partir da instalação de alguns desses projetos, a gente também conseguiu monitorar os indicadores de segurança, tentando verificar se havia algum impacto relativo de diminuição da criminalidade após a instalação dessas câmeras, e o que a gente viu é que não houve impacto significativo em algumas cidades, inclusive, os registros foram maiores. A segunda matéria que a gente publicou foi exatamente essa entrada da Clearview Riali, que foi uma empresa muito conhecida por esse processo de captura de fotos públicas nas redes sociais, em que reuniu mais de 3 bilhões de fotografias nos seus bancos de dados para a sessão à força de segurança para a realização de reconhecimento facial. Então, eu, você, provavelmente, todos nós aqui, estamos e fazemos parte desse banco de dados que a Clearview me armazenou durante esses anos e a gente conseguiu monitorar alguns encontros da Clearview oferecendo serviços aqui para o Ministério Público, para algumas polícias, também no Brasil, mas ainda a gente não conseguiu registrar nenhum contrato assinado. O último estudo de caso que a gente publicou foi exatamente sobre o caso da Bahia. A Bahia é o Estado brasileiro que tem um projeto de reconhecimento facial por mais tempo no Brasil. 2019 foi o ano em que houve o primeiro registro de prisões com uso de reconhecimento facial, principalmente nesse segundo período da utilização dessas tecnologias. A gente sabe que as tecnologias de reconhecimento facial foram utilizadas primeiramente durante os grandes eventos, mas agora, principalmente a partir de 2019, houve investimentos sucessivos de estados e também de municípios na expansão desse processo como uma ferramenta das políticas públicas de segurança e a Bahia foi pioneira nesse processo. A partir daí, o que a gente tem visto é um fortalecimento da vigilância na região metropolitana de Salvador, que foi exatamente a primeira região monitorada na Bahia, mas também um processo muito acelerado de interiorização dessas câmeras de reconhecimento facial por cidades, quase 70 cidades do interior baiano. O que a gente notou é que olhando os contratos, a gente conseguiu somar mais de 600 milhões de reais que já foram gastos com as câmeras de reconhecimento facial, esses valores poderiam custear o hospital por cumprir os exames e a gente botou essa conta nos hospitais porque saúde é o principal a reclamação da população baiana quando é questionada sobre o que falta e quais são os principais problemas que eles enfrentam e quando a gente olha o quanto o projeto de reconhecimento facial teve de efeito positivo e aí entre aspas meia-segundo o que eles apresentam a gente verifica exatamente que teve um pouco mais de mil prisões com o uso dessa tecnologia durante esses anos o que encarece e deixa claro o grande investimento para um resultado que enfim se esconde na falta de conferência e que também é questionado pelos números próprios produtos de graça e por fim a última matéria que a gente publicou foi exatamente sobre o Smart Sampa o que os repórteres do Intercept encontraram analisando as tecnologias desse projeto aqui na cidade de São Paulo que é o consórcio que levou o edital tinha dentro dele uma empresa que já foi acusada por diversos casos de corrupção e que conseguiu ganhar esse edital de mais de 580 milhões e aí o que a gente tentou trazer aqui para falar um pouco sobre esse tema dos totens foi exatamente tentar filtrar a nossa base e mostrar o quanto que a gente já tem de totens sendo utilizados no Brasil dentro desses projetos que a gente monitorou então a gente encontrou 25 cidades utilizando esses totens e aí basicamente cidades em que a guarda municipal tem operado esses totens de segurança de segurança o que a gente viu também por exemplo só para deixar claro como opção não sei se dá para ver mas esse é um totem instalado na Praça de Savas em Belo Horizonte quem conhece Belo Horizonte sabe que Savas é um bairro rico da cidade no Recife esse foi um totem instalado dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco e aí também tem uma questão esse totem foi instalado sem custos para o poder público porque foi cedido para a empresa privada então também levanta muitas perguntas sobre exatamente essa relação que se esconde que se coloca numa zona cinzenta e aí a gente parte para os totems que a gente tem encontrado produzidos e operados pelo setor privado a gente encontrou principalmente três empresas grandes e com uma forte presença aqui em São Paulo a Yellow Can que já tem câmeras instaladas nesses mapas que vocês podem ver em boa parte da cidade de São Paulo outra empresa também que é uma das mais famosas que é a CoSecurity que já tem mais de 1.400 câmeras instaladas aqui na cidade de São Paulo e aí o mapa é muito mais denso e a Bulc que também traz soluções definitivas para alibir crimes e tornar a sociedade mais segura e aí as promessas são sempre nessa linha de garantir novamente o direito de ir e vir tornar as cidades mais seguras tudo isso sendo prometido pelo setor privado e aí para finalizar porque meu tempo já está muito esgotado eu trouxe duas questões muito rápidas sobre esse papel do setor privado na área de segurança e também que a gente tem visto nessas empresas de vigilância patrimonial principalmente lá no Rio de Janeiro o que já tem acontecido esse levantamento do Intercept que é da data de 2018 a gente ainda não tem uma atualização mostrou que uma em cada quatro empresas de segurança privada que operavam na região metropolitana do Rio de Janeiro pertenciam agentes de segurança e aí a gente já coloca uma questão muito problemática do ponto de vista exatamente de um tipo de relação que seria obviamente um conflito de interesses enquanto essas empresas privadas elas ganham mais contratos a partir de uma sensação de insegurança a partir de uma sensação de criminalidade intensa quem está gerando e gerindo essas empresas que ganham com isso são exatamente os agentes que deveriam garantir a segurança e garantir a inibição de crimes então tem claro conflito de interesse e isso ficou muito evidente lá no cenário do Rio de Janeiro e ainda mais das 638 empresas que o Intercept conseguiu monitorar na Receita Federal apenas 126 possuíam a atualização da Polícia Federal mostrando exatamente que boa parte dela estava na clandestinidade e quando a gente olha para as áreas de milícia que são áreas e um problema seríssimo que o Rio de Janeiro 90% dessas empresas privadas eram empresas clandestinas e aí para finalizar eu queria falar um pouco sobre a Gabriel a Gabriel é uma startup que nasceu no Rio de Janeiro e se vendeu como uma startup que acabaria com a criminalidade do Rio de Janeiro uma promessa que para quem conhece a história do Rio de Janeiro já foi feita por alguns governantes que prometiam acabar com a criminalidade em 5 meses e foram malvagados mas essa startup começou na Zona Sul se vendia exatamente como uma facilidade e uma porta de acesso a uma melhoria na segurança pública nos espaços públicos ideais dos condomínios que o contratavam e o que a gente viu durante essa reportagem do Intercept o Intercept recebeu alguns materiais de ex-funcionários que fizeram alguns prints e coletas de informações produzidas dentro dos sistemas da empresa e o que o Intercept verificou é que existia um canal clandestino da Gabriel com as presas militares ou seja não era oficiado a demanda por imagens produzidas pela Gabriel e a solicitação também da operação das viaturas da Polícia Militar e a gente da Polícia Militar também tinha um canal privilegiado através da Gabriel isso tem dois problemas um dos primeiros problemas é que a gente quando não oficia essa demanda por imagens a gente coloca todo esse processo todo esse diálogo entre o setor público e o setor privado numa área em que nós como cidadãos não podemos ter acesso a criar mecanismos de controlar essa atuação para ver exatamente como tem se dado essa relação que a gente viu no canal interno da Gabriel é que tinha demanda por prisão de determinado pessoa que foi flagrada pelas câmeras por furtos de celular e o que a gente viu é que os policiais tiraram fotos das pessoas que foram detidas como suspeitas do crime e mandaram para o Gabriel e a Gabriel circulava em grupos de whatsapp dentro do slack da empresa isso está tudo documentado nessa matéria por caso vocês queiram verificar e uma outra questão é que a gente tem se a gente tem uma empresa que vende esse acesso facilitado a segurança pública a gente impõe para as perícias uma atenção um tipo de demanda que acaba sendo privilegiada e acaba de certa forma fortalecendo o que a gente já vê durante muito antes dessas empresas serem tão espraiadas pela cidade do Rio de Janeiro que é o que eu conheço melhor que exatamente essa super atenção a bairros mais abastados da cidade enquanto que outras áreas da cidade ficam sem policiamento ou tem policiamento muito deficiente é muito enganoso pensar e aí novamente eu falo da experiência do Rio de Janeiro que cidades se dividem em áreas ricas onde ocorrem crimes patrimoniais e nas partes pobres ocorrem os crimes violentos isso é muito pelo contrário no Rio de Janeiro nos lugares onde ocorrem mais homicídios também são lugares onde ocorrem mais roubos de veículos mais roubos de celular mais roubos a ônibus mostrando exatamente que não necessariamente existe esse pensamento de que são nos bairros abastados que ocorrem mais os crimes patrimoniais e inversamente proporcional a gente vê uma presença muito maior das polícias nas regiões mais abastas da cidade quando essas áreas onde ocorrem mais crimes tanto patrimoniais quanto crimes violentos costumam não ser atendidas de forma suficiente pelas forças policiais e essa construção de canais de diálogo privilegiados entre essas empresas privadas com o setor público através das polícias colabora para que a gente tenha o profundamento dessa hipervigilância e esse hiperpoliciamento nas partes mais abastadas em direção à resolução de crimes patrimoniais e crimes violentos enquanto que a gente perde a possibilidade de pensar o alocamento da força policial de uma maneira mais justa dentro do que a gente vê no cenário de produção de crime e de criminalidade bom é isso eu vou agar para as perguntas obrigado 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 Pablo acho que foi um panorama muito interessante sobre a aflação privada na segurança pública e daí agora a gente vai passar a palavra para o Francisco Canginana o doutor Francisco ele possui graduação em ciências políticas direito e letras mestrado e doutorado em ciências políticas mestrado em direito e administração e é doutorado em direito é professor da academia de polícia militar do barro branco e na universidade paulista unip e é professor também do centro de autos estudos em segurança pública da polícia militar ele é oficial da reserva da polícia militar do estado de São Paulo no posto de coronel chefiou o centro de processamento de dados e foi diretor de tecnologia em sua nossa comunicação na polícia militar foi comandante do policiamento da área do centro da cidade de São Paulo e do policiamento de toda a cidade de São Paulo e atualmente é chefe do gabinete de tecnologia e inovações da secretaria de segurança do município de Baruí é um prazer ter o senhor com a gente hoje doutor Francisco falava de você bom dia muito honrado em participar ter acompanhado o evento gostaria de saudar a professora Marta Saardi pelo esforço desse evento realmente são três dias não é fácil saudar a mesa a Bárbara a gente vai falar alguma coisinha sobre cidade inteligente nesse contexto da vigilância privada a minha experiência profissional me levou agora nesse momento a estar trabalhando com situações dessa natureza mas eu também já vivenciei muito isso na minha vida profissional há 37 anos trabalhando na polícia militar se a gente vai falar da vigilância no espaço público e notadamente aí os locais em que eu não consiga ter essa vigilância eu queria primeiro destacar o nosso direito a ter privacidade se a gente vai ter a nossa atividade vigiada de alguma forma eu tenho o direito à privacidade nessa era moderna no ano de 2023 é possível ter privacidade mesmo dentro da minha casa e coloquei aqui os círculos concêntricos que é uma teoria alemã do Heinrich Henkel dos anos 50 foi difundida aqui no Brasil e basicamente de forma bem singela eu tenho aí três esferas seria uma outra esfera maior que seria o que eu quero divulgar para o público então eu vim aqui no Internet Lab USP eu quero divulgar o que eu estou fazendo aqui eu ponho no Instagram o Instagram aberto para todo mundo ver ou divulgo enfim e tem coisas que eu quero divulgar para poucas pessoas que é da minha vida privada os colegas tem coisas que é mais íntimo para quem eu tenho maior intimidade e tem coisas que é o meu segredo que eu não quero divulgar ou quero divulgar apenas para pouquíssimas pessoas então basicamente o quão eu quero que a minha vida seja do conhecimento das pessoas conforme a gente estudou sobre esse tema com foco sempre em processo penal e direto penal poder satisfitar a saudosa professora Ada segundo a qual esse direito que a gente tem da nossa intimidade relaciona-se com a nossa personalidade a gente como ente como indivíduo é o que é porque temos a nossa intimidade temos o direito da nossa privacidade ou seja tudo que diz respeito a nós mesmos nosso jeito é a nossa vida privada conforme fala o André Ramos Tavares e por fim dizer que existem zonas de intersecção zonas de penumbra entre o que é minha vida privada o que é minha vida pública o que é minha intimidade e o que eu quero guardar como segredo isto posto eu queria começar falando sobre cidade inteligente o que é a cidade inteligente aonde ela vai nos levar ela já existe como ela funciona ela é um conceito é um conceito através do qual as coisas os objetos as coisas enfim tudo se comunica tudo se relaciona por onde a gente passa a gente vai deixando informações sobre a nossa vida eu entrei na USP conectei meu celular no Wi-Fi da USP já sabe que o Cangerana está aqui dentro a gente passou em algum local alguma coisa ficou registrada enfim então na verdade cidade inteligente a face mais visível dela são as câmeras públicas ou privadas o exemplo aqui do Smart Sampa que foi falado na ocasião que eu comandei a área central de São Paulo a gente participou acompanhou aí o City Camera que era um projeto muito interessante em que o cidadão compartilhava a câmera dele em um sistema em que as informações eram usadas para o interesse público e essa face visível de câmera na verdade é uma pontinha do que na verdade é uma cidade inteligente hoje nós temos aí um ambiente muito mais caótico muito mais complexo do que um mero vou chamar de VMS VMS é um software de gerenciamento de imagem no qual eu pego todas as câmeras que eu tenho no meu ambiente e coloco nesse video management software onde eu vou processar minhas imagens é muito mais amplo do que isso porque nesse ambiente urbano nós temos aí uma série de dados informações que chegam de forma não estruturada para diversas pessoas eu falo aqui do WhatsApp todos têm o seu celular todos se conectam todos fotografam todos transmitem fotos todos transmitem áudio enfim então nós temos um ambiente urbano em que tudo que acontece é registrado e de certa forma essas informações afluem essas informações estão no ambiente virtual e aquilo é um rastro que a gente deixa então o Cangerina saiu foi tomar um cafezinho lá no lago São Francisco sentou lá para tomar um café e uma pessoa gravou ele lá na mesa dele e divulgou isso enfim eu vi ele lá tomando um café hoje esse ambiente caótico já se estuda já se usa a chamada inteligência artificial para tentar filtrar para tentar garimpar para tentar obter informações do que está acontecendo nesse ambiente caótico então basicamente inteligência artificial são algoritmos são tarefas e tarefas para cumprir tarefas também que seria o machine learning no qual eu crio uma tarefa para que a máquina aprenda a criar tarefas enfim esses algoritmos eles filtram aquilo que interessa eu quero saber quem estava de terno completo na USP eu quero saber as pessoas que saíram há tantas horas enfim a máquina vai trabalhar por nós ou já está trabalhando e por fim nossos objetos se comunicam não só o celular o celular é o exemplo mais emblemático porque ele é conectado ele tem muita coisa aqui e ele está o tempo todo mandando e recebendo informações mas hoje tudo pode vir a se comunicar um veículo um veículo inteligente já existe o nosso veículo ele transmite informações o Hospital de São Paulo por exemplo tem um projeto lá que é a telemetria veicular no qual os veículos da polícia eles têm lá um chip com o leitor do motor que transmite em tempo real muito mais do que a posição da viatura mas também como está o motor como está o nível de óleo se o motorista está dirigindo bem enfim é uma ferramenta e a máquina transmite isso de forma automatizada quando eu passei pela atividade tínhamos um projeto lá também com a Universidade de São Paulo em que o veículo ao sofrer um acidente transmitiria para o sistema de atendimento de saúde que ele se encontrava acidentado em tal local com danos de pequena monta de grande monta ou de média monta então o próprio veículo pode transmitir que ele sofreu um aborramento ou uma colisão e o que aconteceu com ele danificou o motor enfim tudo isso ele pode transmitir um simples chip de 3G de 2G enfim e hoje com 5G muito mais a maioria das coisas está muito mais potencializada aqui tem um exemplo de um ambiente urbano em que milhares de pessoas estão trafegando é muita informação ali não só a fisionomia das pessoas não só o volume de pessoas que está passando mas também os celulares delas tudo isso aí está sendo comunicado só voltar uma coisa interessante na época da covid a gente sabia que tinha aglomeração de pessoas então gerando como é que sabiam isso sabiam porque quando a gente estava estamos todos aqui nós estamos conectados a uma estação rádio base que são antenas de uma provedora de celular e ele consegue ter esse dado esse geloso que é armazenado lá mas ele consegue conforme a necessidade pública ele consegue fornecer que tem 200 pessoas aqui dentro ou que estão aglomeradas no Largo São Francisco essa informação foi muito utilizada pela pandemia para medir o grau de aglomeração de pessoas que era preocupante era alarmante era necessário adotar algumas medidas e aí vamos aí bandear para o uso no processo disso aí se eu instalei um sistema para segurança e ocorrer um crime isso vai ser usado é possível ser usado é lícito usarmos isso então vejam só eu tenho nesse ambiente público gravação ambiental no espaço público a gravação ambiental que pode ser de uma câmera pública ou pode ser de um celular de alguém mas é no espaço público eu também tenho a gravação ambiental no espaço privado isso já foi inclusive já entrou no nosso ordenamento essa possibilidade os crimes de organização criminosa enfim com a versão judicial eu posso vir a gravar um ambiente privado para obter uma fonte de prova aqui é um exemplo de gravação ambiental no espaço público um totem aqui em São Paulo lá em cima no complexo do HC do Hospital das Clínicas esse totem tem várias funcionalidades muito além de gravar é possível também que essas imagens ou essas informações sejam acessadas e utilizadas para interesse público e aqui é um outro exemplo de totem num projeto escolar da municipalidade em Barueri onde a gente presta lá estamos na chifra de gabinete de tecnologia esse totem foi instalado para a sociedade de educação e ele se presta a mapear lá eventuais perigos na entrada e saída da escola não está dentro da escola está na entrada em frente à entrada ele tem um botão de pânico tivemos na nossa região já ataques nas escolas esse botão de pânico possibilita uma pronta reação caso ocorra alguma coisa dentro da escola mas também tem uma câmera que se encontra filmando a entrada e saída escolar aqui é um exemplo de boycane câmera corporal esse aqui é usado na polícia de los angeles eu pude ver em loco lá eu pude participar desse projeto da polícia militar a gente participou desse projeto fez toda a gestão da implantação em São Paulo é a mesma câmera que se usa em São Paulo é muito similar a câmera que se usa em São Paulo é o mesmo fabricante e essa câmera o policial usa no serviço dele grava todo o turno de serviço e para os senhores que têm ideia na cidade de São Paulo onde eu exerci atividade basicamente quase toda a carreira aqui nós temos aí por mês aproximadamente 15 mil chamados que são atendidos pela viatura com as chamadas desinteligências o que é isso? são discussões são brigas que não chegam a constituir crime em que o policial é acionado para apaziguar para harmonizar os ânimos dessas pessoas e isso é gravado algumas delas inclusive relacionam-se com eventual futura violência doméstica parte do projeto da Boricã em São Paulo relacionados com violência doméstica então tudo isso é gravado são mais de 20 milhões de vídeos já gravados pela polícia todo turno de serviço é gravado e isso pode vir a ser usado num processo a gente vai com o nome do debate que estão até no tempo a gente vai debater mais ou menos isso eu posso usar não posso usar como que fica a possibilidade de uso desses sistemas que a gente está falando aqui o sistema da polícia ele grava o ambiente privado eu estou na minha casa tendo uma discussão calorada um problema me sinto ameaçado peço socorro peço apoio da polícia e a polícia vai entrar na minha casa para me socorrer para me proteger e vai estar gravando o que está acontecendo lá dentro não necessariamente houve um crime houve uma discussão e aí como é que fica o uso posterior dessa imagem essa imagem tem que ser protegida e aí senhores o que é mais comum as pessoas gravarem com o celular as pessoas gravarem com o celular o ambiente público e o ambiente privado também então esse volume de imagens está trafegando por aí algumas estão são guardadas no ambiente íntimo no ambiente privado e outras não outras o indivíduo torna público isso é uma realidade e também podemos falar sobre o uso desse vídeo no processo penal também eu começo só falando na questão conceitual o vídeo para a gente o vídeo e foto é uma prova documental ela entra como documento é um documento que é introduzido no processo como documento ele pode ser questionado pode ter um incidente em que eu questione esse documento dentro do processo a validade dele enfim e também ele passa pelo crivo da legalidade se ele for obtido por meio ilícito ele é inaceitável no processo penal então basicamente para a gente discutir aqui são as duas situações o primeiro a falsidade documental que é a grande questão do vídeo foi introduzido lá e o vídeo obtido por meio ilícito o vídeo que foi obtido de forma a infringir os direitos das pessoas o vídeo foi obtido cometendo-se um crime essa é a grande questão eu queria comentar antes de encerrar duas coisinhas bem rápidas a primeira delas é um caso de Baberi de um homicídio lá nós temos cerca de 600 câmeras públicas uma empresa privada que instalou é controlada pela prefeitura e a prefeitura se conecta com a polícia civil com a polícia militar e tem também a guarda civil e aconteceu vou citar um homicídio só o indivíduo estava devendo dinheiro para um outro e ele estava num cassino clandestino numa área pobre da cidade ele ganhou um numerário nesse cassino que poderia quitar a dívida dele e ele saiu do cassino com dinheiro e deparou-se na saída com o credor e esse indivíduo sem nenhuma pergunta sem mais nada efetou alguns disparos e matou o devedor morreu com dinheiro no bolso para pagar ao credor esse indivíduo cometeu homicídio ele estava com o carro com a placa adulterada o carro era um carro de propriedade dele mesmo ele adulterou a placa dentro da cidade de Barueri cometeu homicídio e saiu da cidade ocorre que o homicídio foi filmado por câmera pública a guarda de imediato obteve a imagem e percebeu que aquela placa não era daquele carro e o algoritmo trabalhou para analisar qual seria a placa para aquele carro olhando os números daquela placa e localizou a placa correta daquele veículo a partir desse momento o acervo de vidros gravados da cidade foi processado e achou-se por onde ele entrou com aquele carro onde ele parou inclusive para adulterar a placa e toda essa informação foi processada na madrugada enquanto o indivíduo estava na casa dele quando foi de manhã o delegado já tinha lá nas mãos todas as informações e pediu a prisão do indivíduo e ele foi preso na tarde seguinte ao homicídio então foi esclarecido com o uso de algoritmos de inteligência artificial com o uso do vídeo monitoramento esse homicídio em Bavaria e de outro mote eu queria citar um caso não vou citar os nomes das pessoas mas é um cantor renomado do Brasil estava na praia com uma pessoa esse cantor casado essa pessoa também casada e tiveram lá uma trocaram cariças tiveram uma intimidade no espaço público dentro da praia dentro do mar uma coisa íntima das pessoas nossa intimidade é no espaço público a nossa privacidade também é contente do espaço público e isso foi fotografado por um indivíduo até aí só que ele colocou na capa de uma revista e divulgou no Brasil inteiro essa é a questão a imagem que foi captada foi usada como divulgação e impactou a imagem daquela pessoa então mais uma questão a se colocar aqui o meu tempo está encerrando vou me colocar à disposição por hora obrigado acho que a parte mais interessante são os debates envolver as pessoas e responder as indagações muito obrigado obrigada a gente vai passar agora para Bárbara Simão a Bárbara é mestre em Direitos e Desenvolvimento pela Fundação de Antônio Vargas e graduada pela Faculdade de Direitos da Universidade de São Paulo durante a graduação ela foi alumna intercambista na Universidade de Paris 1 em Pantão Sorbonne que foi bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Sociologia Jurídica ela atua como pesquisadora na área de Telecomunicações e Direitos Digitais no IDEC e atualmente a gente tem o prazer de ter a Bárbara como coordenadora de pesquisa da área de privacidade e vigilância do Internet Lab e também como a pessoa responsável pela organização desse congresso maravilhoso então também obrigada novamente Bárbara a palavra é você Oi gente bom dia obrigada Elô pela apresentação é um prazer estar aqui falando agora como palestrante não só nos bastidores da organização mas também tem a sua dificuldade porque eu acabei encerrando essa apresentação ontem bem tarde então assim se eu falar qualquer coisa errada me desculpem mas foi realmente o tempo e eu queria começar esse painel falando porque que a gente porque que esse tema veio pra gente como que ele surgiu pra gente e foi muito por acaso assim aos poucos que esse assunto começou a surgir como algo de interesse pro Internet Lab né começou com o Chico que é o diretor do Internet Lab me mandando um site de uma das empresas a Gabriel se não me engano falando eu não paro você viu isso aqui e a gente começou a achar estranho né esse tema esse assunto como que esse compartilhamento acontecia né essas câmaras que eram colocadas em espaços públicos que tinham ali um compartilhamento de informações entre as pessoas da vizinhança enfim depois a Eloisa também mandou também mandou pra gente depois a matéria do Intercept apareceu e por acaso eu moro numa rua aqui em São Paulo que um dos meus vizinhos disse que tinha um grupo de WhatsApp né das pessoas que moram na rua em São Paulo em dado momento surgiu a discussão no grupo da rua várias discussões acontecem no grupo da rua mas surgiu a discussão sobre justamente inserir um desses tótens alguma coisa assim na nossa rua porque estavam preocupados com a segurança etc não chegaram em nenhuma conclusão mas pouco tempo depois que essa discussão aconteceu no meu grupo né que eu tava lá acompanhando tudo né como observadora a matéria do Intercept surgiu e logo após essa matéria eles desistiram da ideia de ter de ter um tótem então enfim isso acabou acontecendo e esse assunto acabou surgindo porque ele é de fato não tanto tratado quando a gente tá falando pelo menos das discussões relacionadas à privacidade né a gente pelo menos não tem visto muito essa discussão acontecer nesses seminários que dialogam sobre esses temas então a gente achou importante trazer isso pro congresso então tá feita a introdução sobre por que que esse tema apareceu pra gente porque a gente decidiu inserir essa discussão no programa desse ano e eu acho que isso recentemente se tornou né esse uso do setor privado de empresas privadas de startups que tentam que se vendem né pelo menos como soluções pra segurança ele começou a ficar bastante premente assim pelo menos a partir desse caso que até o Pablo também já comentou que é o Clearview AI né já deu uma introduzida no que aconteceu mas é uma empresa que também falava que era uma startup de segurança e que tinha ali dentro um banco de dados com mais de 3 bilhões de imagens obtidos a partir de raspagem de dados esses dados eram imagens disponíveis publicamente eram imagens que estavam às vezes no Facebook no Youtube em plataformas redes sociais que a gente utiliza corriqueiramente e eles tinham algum mecanismo de fazer raspagem dessas informações e quando um algoritmo de reconhecimento facial ali e quando um oficial um agente que estivesse fazendo uma investigação ele quisesse obter dados informações sobre onde aquela pessoa esteve ela inseria uma foto ali naquele sistema e o sistema retornava com outras diversas imagens sobre onde aquela pessoa esteve né tinha alguns erros né pelo que é noticiado a plataforma também errava então tinha imagens que não era exatamente daquela pessoa mas era uma grande quantidade de dados que foi utilizada por mais de 600 delegacias ao redor do mundo para identificação e resolução de casos diversos desde furtos até homicídios e exploração sexual uma coisa que chamou muito atenção nesse caso foi justamente a falta de critério de transparência de qualquer tipo de limite a prática que eles estavam exercendo né então eles estavam ali fazendo uma raspagem de dados sem que as pessoas tivessem qualquer conhecimento de que eles estavam fazendo isso e esse compartilhamento de dados com delegacias policiais né sem também que isso tivesse qualquer transparência sobre esse exercício sobre essa atividade no fim a ClirVoEI acabou sendo processada nas mais diferentes jurisdições autoridades de proteção de dados ao redor do mundo desde Reino Unido Itália França entre outras processaram a ClirVoEI investigaram processaram a ClirVoEI e ela acabou sendo multada por conta de ausência de legalidade ausência de uma base legal que desse fundamento às atividades que eles estavam conduzindo e o fato de que eles estavam usando dados biométricos das pessoas sem consentimento sem informação e aí a gente vem aqui a partir desse caso aqui para o Brasil né então falando sobre como essas startups de segurança como o Pablo também já comentou tem crescido né então que vendem soluções de segurança em qualquer lugar dizem que essas tecnologias elas são operacionadas por uma certa lógica de vizinhança então uma certa lógica de as pessoas de uma comunidade se juntando para fazer a vigilância da comunidade aqui eu coloquei dois exemplos né que são exemplos famosos que a Gabriel e a Yellow Can e de como eles estão vendendo né e de como esses totens são colocados em locais nos mais relatórios locais em que estão em espaços públicos né e até inclusive me chamam a atenção me chamam a atenção enquanto eu olhava o site das empresas em como eles vendem a facilidade de acessar essas imagens né o aplicativo de acesso 100% gratuito é possível localizar no mapa as câmeras instaladas visualizar as imagens em tempo real e 24 horas por dia além de retroagir as imagens no tempo e como eles também vendem a solução de segurança né de como isso poderia deixar a região mais segura falando que o Totem vai auxiliar na segurança do bairro que a região vai ficar mais segura e né que isso também pode ser acessado pelo poder público inclusive pela polícia e aí eu queria trazer aqui também uma discussão um pouco mais legal assim legal no sentido jurídico a gente falar sobre o que que a gente tem hoje relacionado ao tratamento de dados nesse sentido né porque eles se vendem essas empresas se vendem como soluções para segurança mas de que segurança a gente está falando aqui né porque não é exatamente uma segurança pública porque eles não são não são empresas aptas a fazerem segurança pública né e também enfim não são empresas aptas a atividade de investigação e repressão de profissões penais então a gente está falando aqui de segurança privada se a gente está falando de segurança privada essa exceção que a gente tem que a gente tem uma exceção na lei geral de proteção de dados que fala que a lei não se aplica as atividades de segurança pública defesa nacional segurança do estado e atividade de investigação e repressão penal então se a gente está falando de segurança privada isso aqui essa exceção não pode ser aplicada né porque a gente está falando de uma empresa privada que trata dados de pessoas de maneira privada. Então, bom, a LGTB se aplica. Eles precisam ter conformidade com a LGTB. Eles precisam ter uma base legal que dê sustentação à atividade que eles estão fazendo. Eles precisam se amparar conforme aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados. Na Lei de Proteção de Dados, a gente também tem um artigo que fala do uso compartilhado de dados entre o poder público e setor privado, que é o artigo 26. Mas esse artigo é bem específico para quando a gente está falando de uso do poder público para o setor privado no âmbito da execução de políticas públicas, muitas vezes. Então, ele não está falando exatamente da possibilidade de acesso que o poder público vai ter em referência a uma empresa privada que está ali tratando dados. Então, quando o poder público pede acesso a essas imagens, esse artigo aqui não está se referindo a isso. Ele está falando só do compartilhamento de dados que vai acontecer no âmbito de uma política pública. De qualquer maneira, a Lei Geral aqui fala que, a Lei de Proteção de Dados aqui fala que isso teria que ser informado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E dependendo também do consentimento das pessoas titulares. No marco civil da internet, a gente tem a previsão de que qualquer conteúdo tem que ser, a exceção de dados cadastrais, ele tem que ser fornecido mediante ordem judicial. Então, que para o poder público ter acesso a informações que sejam tratadas por uma plataforma de internet, teria que existir uma ordem judicial fundamentando exatamente o porquê, o porquê daquele pedido, o porquê daquela suspeita. Então, a gente tem essa limitação no marco civil da internet em relação à necessidade de órgão judicial. E aí, eu peguei, olhando a partir do que a gente tem de quadro normativo hoje e a partir do que as empresas dizem, eu fui olhar como que as políticas de privacidade dessas empresas estão falando sobre isso, o que elas estão dizendo sobre isso. porque, a princípio, de acordo com a matéria do Intercept também, essas empresas estão em completa, elas dizem estar em completa conformidade com as regras de proteção de dados, com as regras de privacidade. Mas, quando a gente olha na prática, na verdade, existem muitas lacunas importantes. Para começar, na política de privacidade da Gabriel, em nenhum momento eles assumem que eles estão tratando dados de pessoas que estão passando pela rua. Então, em nenhum momento eles falam do uso das imagens das pessoas que estão passando pela rua como o tratamento de dados que eles estão fazendo. Toda a relação de tratamento de dados que eles colocam aqui, na verdade, é das pessoas que estão contratando as câmeras, que estão contratando o serviço. Então, a gente já tem uma lacuna aqui importante no sentido de que eles não estão considerando a titularidade dos dados de quem está passando e de quem tem as suas imagens coletadas. Aí, também, na política de privacidade, eles, em dado momento, comentam que caso eles recebam pedidos de informações de autoridades policiais, eles seguem um protocolo interno específico que observa a legislação de proteção de dados vigentes. A gente não tem informação sobre quais são esses protocolos, quais leis eles estão levando em consideração e quais mecanismos de proteção aos usuários, às pessoas que estão ali transitando, eles vão ter também. Em dado momento, eles, inclusive, falam que eles se isentam de ser considerados os controladores dos dados pessoais e que quem seria considerado o controlador do dado pessoal, na verdade, seria o administrador de quem está fazendo esse monitoramento ali das câmeras. Então, a empresa tem esse momento em que eles falam que eles não seriam controladores em uma certa situação, o que também, enfim, é um tanto questionável. No caso da Yellow Care, que é a segunda empresa que eu trouxe aqui como exemplo, eles também não comentam em nenhum momento sobre a titularidade do dado e o dado coletado da pessoa que está ali transitando também. eles só comentam sobre as pessoas com quem eles são contratados, com quem eles têm essa relação contratual, certamente contratual. Não há menção na política da Yellow Care sobre quaisquer protocolos de entrega de dados para autoridades também. Então, isso não é mencionado em nenhum momento pela empresa. E aí, a partir disso, eu queria pensar em quais poderiam ser os limites, quais deveriam ser os limites para essas empresas. E como essa vigilância, 24 horas, 7 dias por semana, feita por pessoas que a gente não sabe quem são, feita por, compartilhada com outras autoridades que a gente também não sabe quem são, como que isso também pode impactar o espaço urbano, a nossa vivência na cidade e a nossa democracia. E antes disso, eu queria também falar como o anteprojeto de LGPD penal, que é o que se prevê que vai ser o responsável por regulamentar o uso e tratamento de dados para a esfera penal, como que nesse momento ele está abordando esse tema. Aqui, no anteprojeto de lei, que foi elaborado por uma comissão de juristas, que ainda não foi apresentado no Congresso Nacional como um projeto autônomo, mas que a gente espera que isso aconteça em breve, ele, no artigo 10, ele veda o tratamento de dados pessoais para a atividade de segurança pública e de perseguição penal por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sobre tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico ao Conselho Nacional de Justiça. Então, aqui a gente está falando, bom, uma empresa não pode fazer uma atividade de segurança pública, a não ser que isso tenha tutela de uma pessoa jurídica de direito público. Mas, essas empresas, é bom lembrar, que elas falam de segurança privada. Elas não estão se vendendo necessariamente como uma solução de segurança pública. Como que isso aqui se aplica a essa empresa, então? Ou esse tipo de empresa? Será que existe alguma limitação quando a gente está pensando nisso? Como que será que elas vão, possivelmente, argumentar nesse sentido de que, não, a gente está fazendo segurança privada? Então, qual que é o limite a segurança privada num espaço público? Além disso, o anteprojeto de LGBT Penal, ele fala que qualquer acesso de autoridades competentes a dados pessoais controlados pelo setor privado terá que ocorrer mediante previsão legal. Então, que necessariamente deve existir uma lei que reja o acesso de autoridades a essas pessoas de direito privado. E aí, qualquer requisição também tem que obedecer esses seguintes critérios. Motivação concreta, adequação, necessidade, proporcionalidade. Então, aqui a gente também tem limitações colocadas por esse anteprojeto ao compartilhamento de dados. E vale lembrar, gente, na verdade, que essas limitações, elas também já são colocadas quando a gente pensa no processo penal, no marco de vida e na internet, mas é uma questão apenas de aqui ser mais especificamente para falar sobre compartilhamento e tratamento de dados, desse compartilhamento. E pensando justamente que hoje a gente, embora tenha essas limitações legais que são extremamente importantes, a gente ainda tem esses vácuos que permitem que um grupo de WhatsApp exista entre uma empresa privada e uma autoridade de segurança pública sem que, enfim, haja critério em relação a isso. E aí a gente também tem no anteprojeto de LGPD penal que autoridades competentes podem usar, compartilhar dados com pessoas jurídicas de privacidade, com pessoas jurídicas de direito privado, exceto nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, e isso também eu achei relevante pensando justamente no caso daquele V.O.I., pensando que eles obtinham esses dados por meio de uma raspagem de dados que eram feitas em outras bases de dados que estavam acessíveis publicamente. Então, o quanto isso também coloca uma certa limitação, ou uma exceção à limitação. e pessoas jurídicas de direito privado também não poderiam praticar modalidade de uso compartilhado de dados com autoridades competentes. Então, aqui, na LGPD penal, pelo menos nesse anteprojeto, a gente tem algumas questões que são importantes, que pelo menos têm a perspectiva de serem limitações importantes. mas fica essa questão. A vedação ao uso de dados para fim de segurança pública por parte de organismos privados, por parte do setor privado, resolveria a questão referente ao uso da vigilância privada, especialmente quando ela está sendo colocada num espaço público? E tem também o fato de que os artigos que estão hoje colocados estão centralizados no exercício do uso compartilhado de dados. Não existe também, pelo menos nesses artigos aqui, os limites à atividade da segurança privada. Qual vai ser o limite de uma empresa até onde ela vai poder ir e quais devem seus critérios de transparência, de accountability, de exercício de direitos que elas vão ter que estar adequadas. E aí eu queria encerrar falando do valor da privacidade para as democracias modernas e para o nosso espaço público. E aqui eu estou retomando um autor bastante antigo nesse tema, que é o Alan Westing. Ele é considerado um grande autor do campo da privacidade. E no livro dele, ele comenta que a privacidade ela tem um valor no exercício da nossa democracia, que é o fato de que ela permite que a gente exerça a nossa autonomia pessoal, ela permite que a gente tenha as nossas emoções liberadas, no sentido que, assim, quando a gente sabe que a gente está sendo vigiado, quando a gente sabe que a gente tem uma câmera nos vigiando a todo momento, a gente não age naturalmente, a gente não sente as nossas emoções da maneira como a gente, ou pelo menos a gente não expressa as nossas emoções da maneira como a gente faria se a gente soubesse que não teria uma câmera nos vigiando. A privacidade também permite que a gente avalie individualmente as nossas escolhas, faça as nossas escolhas individualmente e que a gente exerça os nossos direitos políticos, por meio da proteção das comunicações e por meio da liberdade de reunião, no fato de que a gente também precisa de privacidade para se reunir politicamente, para exercer os nossos direitos políticos. E o quanto, deixar aqui esse questionamento de o quanto essas câmeras de vigilância que são colocadas nos espaços públicos e que têm esse mecanismo de vigilância a todo momento, o quanto eles também afetam a nossa justiça social, o exercício desses direitos políticos, e a nossa cidadania. Pensando também que são determinados espaços que estão sendo mais vigiados que outros e essas câmeras também impactam determinados públicos de uma maneira mais incisiva do que outros. Acho que é isso, gente. Eu queria... Foi uma fala bem de provocações aqui. Eu queria encerrar agradecendo a atenção de vocês. Obrigada. Obrigada, Bárbara. A gente vai abrir agora para perguntas. A gente não tem muito tempo, então, eu vou pedir... Eu vou tentar fazer uma rodada de perguntas e vou pedir para as perguntas serem muito breves. Então, eu vou pedir para você apresentar antes. Quem quiser fazer pergunta pode vir aqui. Pode até, enfim, eventualmente fazer uma filhinha. E daí a gente vai fazer uma rodada e passar para eles se responderem fazendo as considerações finais para a gente encerrar. Bom dia a todos e todas. Primeiro lugar, quero parabenizar o Internet Lab pelo evento. Congresso magnífico. Gostei muito. Valeu muito ter vindo do Rio de Janeiro até aqui em São Paulo. Bom, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, num dos bairros que eu recuto um dos mais tranquilos, se não é o mais tranquilo do Rio de Janeiro, que é o Jardim Botânico. e lá o Gabriel está muito presente. Muito presente. E eu faço parte de um grupo de WhatsApp, tanto quanto ela, que abrange não uma rua, mas uma região. E aí começaram a aparecer fotos de um rapaz, um adolescente, que estava fichando algumas localidades. E aquilo criou uma comoção dentro do grupo. e começaram a verificar que aquele emblema dele, aquele símbolo que ele fazia, estava em vários locais ali da região. Então, as pessoas começaram a se revoltar. Essas imagens foram trazidas para esse grupo para esse grupo do Gabriel, do Gabriel. E surgiu a grande ideia lá dentro do grupo, seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos traçar a rota dele, descobrir onde ele mora, e vamos lá falar com os pais dele para que ele pare com isso. Então, quando eu vi esse absurdo, eu falei, olha, em primeiro lugar, foto de adolescente publicada em um espaço, num WhatsApp sem autorização, é crime. Além da ofensa à LGTB. E o que vocês estão querendo fazer, a meu ver, é o primeiro passo de um linchamento. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão, sobre esse fato que eu vivi. Muito obrigado. Renato. Obrigada, Renato. Mais alguém? Se não tiver mais ninguém, eu vou fazer as minhas perguntas também, antes de passar para vocês, e daí eu gostei muito do caso que o Renato trouxe, porque eu tinha notado uma pergunta que se associa um pouco a isso, e daí eu acho muito legal que a gente tem uma informação bastante diversa na mesa, porque dá para ouvir as várias perspectivas desse mesmo ponto. Que é, a gente traz vários riscos e questões associadas, a interação público-privado, e daí eu acho que existem diversas formas dessa interação público-privado, eu acho que o Pablo trouxe isso muito bem, e até o Francisco trouxe exemplos de empresas privadas contratadas, mas que as câmeras servem de segurança pública, eu acho que a gente chega nesse extremo onde a gente está muito perto de um sistema que seria uma segurança pública-privada, onde é um ator privado querendo exercer uma segurança pública. E daí eu queria ouvir vocês sobre o acesso privado a esse tipo de dado que, em tese, até recentemente, a gente veria como um dado que seria exclusivo de segurança pública, pensando nesses totens de câmeras privadas. e daí não só pensando no que a gente já traz de riscos da privacidade e tals, mas no outro lado da moeda que é o quanto esse tipo de sistema por si só não pode ser um risco para a segurança pública. E daí não só pensando no caso que o Renato trouxe, mas o quanto um acesso privado a uma rede associada de câmeras não pode ser um caminho tanto para cometimento de crimes onde você consegue identificar onde as pessoas estão quanto para se verificar onde existem pontos cegos numa cidade. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso e daí eu queria, enfim, um último ponto, também queria ouvir vocês sobre pensando, quando a gente pensa em interação público-privada, pensando nas ponderações e nas nuances entre onde existe espaço para avançar que pode ser positivo, onde existe potencialidade de composição e também pensando em riscos, mas não só ali na questão da privacidade, mas para além disso e daí também está alugando muito com o que o Pablo trouxe de onde não existe composição do público-privado, mas sim sobreposição, você chega a bairros muito mais policiados que outros. É isso, daí eu acho que a gente pode fazer na sequência que está aqui e daí vocês aproveitam e já fazem as considerações com eles. Beleza, obrigado pelas perguntas, vou tentar ser breve, Renato, muito impressionante esse relato, não me surpreende, mas mesmo assim me deixa muito consternado com essas possibilidades, não me surpreende por quê? Eu, no doutorado, eu estudei grupos de, na verdade, páginas de bairro, que é uma coisa muito comum lá no Rio de Janeiro, páginas de bairro do Facebook. Então, a gente tem muito páginas de bairro no final do Facebook, mas que ainda é muito utilizado, do tipo Jardim Botânico Alerta, SOS Leblon, Carioca, Espera em Socorro e coisas do tipo. A gente teve Rio de Nojeira que ficou muito notabilizado no período de 2019, inclusive vídeos do Rio de Nojeira foram para no Jornal Nacional, mostrando exatamente a importância, a relevância da circulação dessas informações produzidas nessas redes sociais para a comunicação sobre violência urbana, medo e insegurança. E, naquela época, eu estudei mais de 300 páginas lá no Rio de Janeiro, e eu leio boa parte das publicações, e uma delas, um eixo temático que era muito recorrente era exatamente essa disposição dos moradores a duas coisas. primeiro, investigar os crimes e, de certa forma, produzir uma rede de autoproteção, e aí isso ficava muito mais presente em páginas de bairro, de favelas, em que não havia uma vigilância por meio de câmeras, mas que as pessoas, ao ouvir o início de uma operação, já avisavam dentro de um post no Facebook, e as pessoas, por meio dos comentários, falavam, olha, eles estão não sei em qual rua, cuidado para não passar por ali, e etc., e ia fazendo esse tipo de monitoramento, mas também a gente tinha, por outro lado, essas páginas de bairro em que a atuação dos moradores era muito mais no sentido de fazer a justiça desses crimes colocados naquelas páginas. Então, foram inúmeros os casos que eu vi de pessoas circulando imagens de adolescentes, crianças, às vezes, sem nenhum tipo de proteção, e falando exatamente, olha, esse aqui é suspeito de fechar, suspeito de furtar celulares, esse jovem aqui está se passando por um aferidor de relógio de luz, da light, então não abre a porta, enfim, milhares de casos, e um dos casos que ficou mais visível lá na Rio de Janeiro foi o caso de um vendedor de cachorro-quente que foi circulado sua foto como sendo o autor de uma dessas infrações e foi linchado de maneira muito violenta, e aqui em São Paulo também a gente já teve casos de uma família que foi linchada em Santos, teve o carro depredado por conta também de notícias circulando nesses grupos de bairro. então esse é um efeito e uma possibilidade muito concreta, e isso vem de muito antes da Gabriel e de outras startups de segurança, na verdade essas startups vão potencializar a possibilidade e os efeitos dessa sede por justiça feita pelas próprias mãos, então isso se dá por inúmeras fontes, inúmeras origens, principalmente por uma falta de confiança no trabalho das instituições policiais, uma falta de confiança na justiça em fazer fazer justiça em relação aos crimes cometidos e essa sede exatamente porque para que seu problema seja solucionado. Então exatamente fico muito preocupado, mas não muito surpreso que isso esteja acontecendo na Gabriel e provavelmente a Gabriel quando a gente for perguntar sobre esse caso de uma criança em que sua imagem captada pela escândala de Gabriel está circulando no WhatsApp se a gente perguntar para ele o que eles fazem em relação a isso eles vão sair pela tangente como eles têm feito. E aí, Eluísa, rapidamente só para não precisar do tempo eu acho que tem dilema muito grande em relação a esse avanço das empresas de segurança privada e também dessas empresas startups de segurança que se utilizam de ganho de monitoramento que é exatamente essa tensão e essa demanda por mais policiamento que acaba me parece de maneira muito evidente acaba incluindo uma atenção dentro da gestão pessoal e das possibilidades das instituições de segurança pública e também acho que nesse sentido acho que vai muito no que o Renato também já disse o cometimento de crimes também através dessas câmaras eu fico pensando muito em pessoas que podem continuar e seguir determinadas pessoas através do acesso das câmeras do Gabriel que é fácil que é simples um aplicativo você acessa essas câmeras e tem todas essas potencialidades num outro seminário que eu participei há duas semanas atrás uma pessoa lá do Rio de Janeiro também me disse que agora a Gabriel além de estar instalando câmeras de vigilância dos espaços públicos também está instalando dentro dos condomínios nas estacionamentos em áreas de convivência o que também potencializa e acha que eleva bastante essa hipervigilância e essa sede por uma certa segurança que não vem e acaba sendo respondida por esses caminhos que trazem mais problemas do que soluções acho que é isso obrigado novamente a internet lab por todo o espaço Bárbara Chico Heloísa fico aberto para conversar estou vendo a tua pergunta é interessante a questão do indivíduo suspeito então antes do advento da internet você ligava um telefone 90 e falava tem um indivíduo suspeito na minha rua tem um indivíduo pichando o meu muro enfim e a polícia lá fazia a interpretação e a abordagem quando necessário para tornar lá o ambiente seguro com a sensação de segurança esse indivíduo suspeito quem aciona a polícia é uma pessoa que pode estar lá sofrendo um pensamento enviesado pode estar sofrendo por um preconceito preconceito estrutural enfim uma série de situações que podem motivar isso e o profissional de segurança que vai tratar isso tem que estar preparado para lidar com essa situação e harmonizar novamente o ambiente o problema é que a tecnologia potencializa o que a gente faz se hoje eu conseguia policiar somente essa sala se eu tiver lá um volume de câmeras com alarmes me avisando o que está acontecendo os meus olhos ganham uma potência muito grande então para além de chamar a polícia para o indivíduo suspeito eu fotografo ele eu filmo esse indivíduo eu transmito na internet eu transmito no grupo um grupo passa para outro grupo outro grupo passa para outros grupos é uma reação em cadeia as chamadas redes neurais que é uma realidade e essa foto esse vídeo se torna viral ele chega para todo mundo e o impacto para essa pessoa é enorme já vimos casos de linchamento não que não tinha antes aquele indivíduo roubou é ladrão vai todo mundo lá e lincha sem internet sem nada já existia isso antes o que aconteceu potencializou essa questão esse problema está potencializado então isso é uma realidade cabe a nós entender acompanhar e tratar essa questão o fato de sabermos que não podemos trafegar essas fotos com irresponsabilidade é uma grande coisa é uma grande questão como evolução como sociedade por outro lado existem mecanismos de IA vou falar assim uma IA que consiga rastrear que algo do gênero está ocorrendo e como a gente faz para neutralizar isso então é um problema grande e tem que ser pensado estudado regrado sobre isso no tocante ao acesso ao dado que é muito interessante eu trabalhei 300 na área de tecnologia fui chefe de 100% da polícia militar e a nossa cultura lá é ninguém vai acessar nada ficava tudo dentro do banco de dados a polícia militar de São Paulo em particular ela tem o banco de dados desde 1968 antes de existir Prodesp a gente tinha já um computador de grande porte um mainframe lá da IBM e armazenava nossos dados lá a nossa cultura é que ficava tudo guardado as próprias câmeras públicas que a polícia tem ninguém acessa fica só lá dentro do nosso ambiente só que isso mudou por quê? porque o volume de vírus é enorme o volume de informações cresceu e a gente se socorre de um espaço em nuvem a cangelar na nuvem insegura não é a nuvem tem a mesma segurança de um data center próprio desde que eu tenha regras para isso então as câmeras públicas da polícia tem o tratamento técnico seguro fica armazenado lá ninguém vai acessar seja estando na nuvem nuvem na verdade é um conceito está dentro de um data center que a gente sabe onde é e sabe quem está cuidando disso ou estando em um data center próprio o que a gente não controla vamos dizer assim é o ambiente livre da internet onde tudo é postado onde tudo é colocado e os interesses livres ou que a gente consegue acessar com habilidade para tal a gente consegue captar esses dados a minha foto a foto de muitos estão aí no ambiente livre da internet e pode ser obtida as informações é a mesma coisa voltando para o mundo não virtual quando você sai na rua você pode ser visto pelas pessoas quando você fica na sua casa fechada você não vai ser visto pelas pessoas quando eu abro meu Instagram coloco a minha foto eu vou ser visto pelas pessoas que estão lá se o meu Instagram for aberto todo mundo quer acessar meu Instagram for fechado quem conseguir acessar quem estiver liberado ou quem conseguir acessar por algum outro meio então essa grande questão de uma empresa privada o dado que ela vai colocar lá tem que ser de governança de controle daquela pessoa que voluntariamente pediu esse serviço e eventualmente quem vai ter aí captado os seus dados a sua informação no ambiente público o que não pode a empresa privada fazer investigação ou a empresa privada querer perseguir acompanhar uma pessoa aí já estamos dentro da ilegalidade do crime mas ela pode por exemplo ter uma câmera na porta da minha casa controlando quem entra que sai por voluntariedade minha que eu quis que estivesse lá para me proteger enfim etc o que não pode apontar a câmera para o meu vizinho e ficar filmando o que ele está fazendo no ambiente dele então não sei se eu acho que atendi a resposta muito obrigado gente na verdade nem tenho muito o que acrescentar depois das falas do Pablo e do Francisco eu acho que de fato existe essa questão do quanto essas câmaras acabam sendo instaladas por uma falta de confiança no poder público na capacidade do poder público fazer esse policiamento adequadamente pelo menos no meu grupo de WhatsApp essa era a grande questão mas ao mesmo tempo também para mim existiu essa esperança de que quando isso foi trazido à tona de quando a notícia foi levantada a respeito disso de quando as práticas foram pelo menos noticiadas a minha vizinhança deu um passo atrás e falou não acho que esse tipo de vigilância aqui nós não queremos então acho que também existe uma certa nota de esperança de que as pessoas também entendem esses limites esses limites legais esses limites jurídicos e do quanto isso pode ser também prejudicial e pensando também no ponto de que essa vigilância também pode ser exercida para o cometimento de crimes por parte de pessoas que a gente não sabe quem são porque se não existe transparência não tem como a gente fazer o escrutínio público a respeito dessas ferramentas e aí também tem uma grande questão a respeito do do quanto o fato de que no poder público quando a vigilância é exercida pelo poder público a gente tem os mecanismos de exercício de transparência a gente tem os mecanismos de busca por informações a gente pode tentar pelo menos chegar a entender como é que eles estão fazendo isso no âmbito do setor privado uma empresa privada não existe isso então a gente fica realmente às escuras sem entender como isso está sendo feito e é importante pensar também que mesmo pelo poder público ainda existe a possibilidade de ser corrompido para fins exclusos ontem mesmo no painel da noite o Daniel estava comentando no caso do uso da inteligência artificial que essas câmeras elas podem ser utilizadas para voyeurismo para vigilantismo de pessoa simplesmente porque a pessoa que está ali atrás da câmera quer saber o que aquela pessoa está fazendo quer saber às vezes enfim para cometimento de crimes mesmo então é importante que existam limites até para a proteção dessas pessoas que no fim só também querem mais seguradas então acho que são essas as minhas considerações e queria encerrar agradecendo não vou agradecer a mim mesma mas agradecendo ao Paulo agradecendo ao Francisco pela presença por terem aceito esse convite acho que esse painel foi super interessante gostei bastante obrigada Lu pela moderação obrigada obrigada e obrigada pela organização do congresso enfim acho que esse congresso existe deve muito a todo o trabalho de publicação da Bárbara a gente encerra o painel por aqui queria agradecer muito a presença de todos vocês a gente vai ter um café aqui agora a gente volta para o próximo painel em mais ou menos uns 20 minutos o próximo painel vai ser sobre o tratamento dado as provas digitais na proposta de reforma do código de processo penal a pergunta é o esperado legislativo hoje e os lembretes de todo o fim de painel os certificados eles vão ser emitidos para quem pediu na inscrição e que veio nos dias do painel as mesas que estão sendo gravadas vão ser disponibilizadas depois no canal do internet live no youtube a gente está tendo também durante toda essa semana inclusive no fim de semana a mostra de filmes histórias de vigilância em controle está disponível no site do Belas Artes Alacarte a mostra está sendo feita em parceria com a Filmes Filmes e é isso gente obrigada mesmo queria agradecer também ao Jus Brasil pelo apoio nesse congresso obrigada e bom café para todos agradecer agradecer Obrigado.